É uma linda história, bonita demais, mas você pode me contar quantas vezes quiser que eu não vou acreditar. Mas é verdade, Rebeca. Não tem o menor cabimento essa história, imagina. Um presidente de uma fábrica importante como essa tecelagem, a dala se interessar por um faxineiro só porque ele foi amigo do papai. É a pura verdade, Rebeca. Tá bom, tá bom. Quando meu pai estava ali morendo, eu prometi pra ele que ia cuidar de Cicinho. Eu não posso quebrar a promessa que eu fiz pro meu pai, isso pra mim é uma coisa sagrada, entende? Sagrado. Eu acho certo, acho até muito bonita essa sua firmeza de caráter. Mas daí, a você terminar tudo comigo porque num passado tão remoto, eu fui noiva de Cicinho, isso é estranho demais. Vai ser assim, Rebeca. Então, deve haver outro motivo. Rebeca, não me obrigue a dizer coisas que eu não quero dizer pra você. O quê? Ah, então, há alguma coisa que você não quer me dizer. Rebeca, eu não quero magoar você. É. Mas, gente, se quisesse me magoar mais do que você está me magoando, eu acho impossível. Impossível. Rebeca, eu sinto muito. Tem gato nessa tuba. Ah, isso não pode ser assim, isso tá esquisito. Tá esquisito demais. Ela tem pura sedução. Chega em punha. Todos os sentidos. Sem querer. Ela tem um dom. Hum, hum. Tudo tanto me agrada. Ficaram ótimas. Realmente extraordinárias. Você tá sempre se superando, sabia? Eu também gostei do trabalho. Foi uma confusão pra fazer essas fotos que você nem imagina. Mas o resultado saiu legal, né? Escuta, como é que a Dumont consegue esse efeito de envelhecimento? Assim, fica tão natural, né? Depois fotografa super bem. É um novo processo de envelhecimento. E depois não fica com aquela cara de artificial, não é? Eles foram muito felizes de colocar esses jeans Staryu's como carro-chefe da coleção. Acho que vai fazer o maior sucesso. Ah, que bom que você gostou. Vou falar pro cliente e mandar umas peças pra você. 42? 40. Olha, não posso te servir nada porque teve um pequeno acidente aqui em casa e eu não tive tempo de comprar nada novo. Camila! O que você tá fazendo aqui? Ainda bem que você está aqui, sabia? Escuta, a gente já não falou tudo o que tinha pra falar? Não. Não falou, não. Tem uma porção de coisa que ainda quero falar na sua cara. Como não falar na minha cara? Olha como você fala comigo, Guel. Eu não posso falar com você agora, eu tô trabalhando. Bom, a gente não tem mais nada de conversar, né, Camila? Eu já vou indo. Realmente as fotos ficaram ótimas. Mas eu... Com licença, com licença. Paulo, espera um pouquinho. Eu falo com você mais tarde. Droga! Escuta aqui, você também pode ir sumindo que eu não tô com a menor intenção de ouvir o que você tem pra dizer. Grosso! Eu espero. Eu vou esperar você aqui, viu? Grossa! Então a senhora aceitou o convite pra jantar pra aparecer o Arelo? Só jantar. Eu aceitei só isso? Credo, Penélope! Você vive botando maldade em tudo. Ah, eu que ponho maldade em tudo, é? É porque você não tava lá. Você não viu o que o homem fez. Eu não sou de circo, viu? Trepou por cima da mesa, derrubou cadeira comigo e tudo. Eu saí andando de quatro, ele me agarrou. Todos iguais. Todos iguais. Mas ô raça apressada que é homem.